Chegamos na quinta seleção dos Futs, e tem brasileiro na nova seleção. Essas então são as novas cartas, com destaque para Backhand, Son, Lúcio e Karshaoi. Todos eles 99, e quando eu falei do brasileiro, estou falando do Lúcio. Então, o Lúcio entrou na nossa mira, a gente quer o Lúcio, com certeza. Mas é claro que qualquer um deles vai ser bem da hora pra gente poder testar, sempre é bom ter cartinhas novas. Bom, o Lúcio é zagueirão, 99. Então, assim, talvez uma tática com 3 zagueiros seja melhor. E apareceu aqui, ó, a 5-2-2-1, a 5-3-2 e a 5-2-1-2. Eu vou pegar a 5-2-2-1. Está na mão da Donniei. E, mano, não se esqueçam de pedir um like pra dar aquela moral, aquela força. Só vamos, tá chegando a nova temporada de futebol, dos jogos de futebol aqui no canal. Então, fica ligado. Começamos mais ou menos, beleza. Vamos com calma, talvez a I vai melhorando com o decorrer do draft. Vierat, Gerard, tem aquele ponto ali. E, ó, vou deixar a zaga por último. É claro que a gente está correndo atrás do Neymar. Opa! Fala dela. Não é nova, mas é 99. Quando vem 99, meu coração fica assim, mano, derretendo. Ainda mais pelo Morgan, jogadoraça. Está fazendo coraçãozinho ali, ó. 5-5. Dedicação no ataque alta. Ela é braba. Tem uma finalização 98. E o pace, né, o ritmo dela é 97. Ok. Talvez você está se perguntando por que está em inglês, né? Nos últimos dias está em inglês. Porque eu estava gravando um vídeo do modo carreira lá, do Reconstruindo. Inclusive, se você não assistiu, vai no canal e assista. Quando você vai jogar o modo carreira em português, né, português do Brasil, o jogo trava às vezes. Eu estava gravando, estava travando direto. Aí tive que botar para inglês e ficou. Mas, enfim. Vai ter a cartinha da Morgan e vamos com ela. Será que o Ney vem hoje também? Seria da hora, né? Seria da hora o Neymarzinho que foi humilhado pela Kerr. Agora partiu o zaga. Ó, já temos o sério de Ramos aqui chamando o Lúcio. Vem, Lúcio. Vem jogar com a gente. Opa, o King apareceu. Também não é lançamento, mas é cartinha. Dessas Futs a gente quer todas elas. São as melhores no momento. Não tem jeito. Rapaz, o Blank é novo. O Blank saiu agorinha e está fresquinho. E olha o detalhe, tá? Coeman, Colibali, Delete, Pep. Todos eles são monstros. O Blank aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Dedicação alta na defesa, 5 de dribles. Joga também, cara, ele joga até de meio campo ofensivo. Que absurdo. Tá, volante, meio campo central, zagueiro. Ele tem um pace bom para zagueiro, 90. Agora o defesa e o físico dele é absurdo, né? Ele tem 3 playstyle plus de defesa. E tem aqui um ainda de disputa aérea, mano. Brabo, brabo, brabíssimo. Ó, manda o Lúcio. Mano, manda o Lúcio aí. Ó, está fechando um time bom, né? Tamo olhando aí, a gente tá com bons jogadores em todas as posições. Aí na lateral direita aqui, seu diferentão e não veio ninguém. De que presta. Tudo bem, a gente vai correr atrás. Agora a nossa zaga tá muito boa também. No gol, temos o Nice Simon. Beleza, precisamos focar no lateral direito. Goleiro reserva, Yashinzinho, né, cara? Esquece o Yashin com a sua boina. Pega a vaga ali do nosso Nice Simon. Agora temos que focar no lateral direito. Boa, apareceu. Apareceu aqui, tem até o Salibá também, mas a gente não precisa. Cara, dá pra pegar o Desti, mas o Frankowski está na frente do Desti, né? E aí a gente fecha a nossa linha defensiva. Tá fechadinha. Cara, o que aparecer agora é bônus na defesa pra gente. E apareceu um bom bônus, Cucurela. Rapaz do céu, sai daí. Ô, louco. A linha defensiva tá braba. Agora é se preocupar lá na frente. É isso que eu queria o Lúcio 99, tá? Mas eu... Pera aí, pá. Ó, 5-2-2-1. Você está muito boa. Eu tô gostando de você. Essa tática aqui tá entregando tudo, hein? Vamos ter que tirar o Gerard, né? O cruzamento dá uma sofridinha, mas aí é o De Bruyne 98. E aí, ó, tem mais. Tem esse carinha aqui que joga também nas pontas. Eu posso usar ele de ponta direita. Eu acho que ele é melhor que aquele outro lá, né? A gente vai fazer um upgradezinho aqui. Ó, na verdade... É, ele é melhor em quase tudo. Ele perde na finalização e na defesa. Então vamos com ele. Agora... Ô, louco. A Donniei tá entregando mesmo tudo, velho. O Papã, que já fez história aqui no canal, ele é bom. Chave, Carlos Alberto. Certo. Tudo bem que ele tem carta melhor. Eu vou pegar o Chave. Não vou usar nenhum deles aqui. Nossa, mano... Que que é isso? Eu posso melhorar minha ponta direita de vez com o Messi 97. E posso pegar o Rodri também, que é um monstro. Mas a gente tem o Vieira e o De Bruyne. Então eu vou pegar o Messi mesmo, tá? Tudo bem que ele tem o Messi 99 e todas aquelas coisas. Mas o Messi 97 é muito bom. Cruyff 97 de Marco. Que isso? Mano, ele vai pegar a vaga do Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos ganha na defesa no físico, né? Comparando com o Cucurello, o Cucurello tem um playstyle plus a mais. Olha, não sei, hein, se o De Marco vai ser titular ou não. A gente vai pensar ainda. Agora é o seguinte... Nossa... Mano, eu não sei o que falar. É o draft da melhor defesa do mundo. Não para de vir cara brabo na defesa. Lateral também. Eu nem vou mexer na minha defesa, tá? Eu vou mexer no meu lateral mesmo. Cara, eu não sei se eu deixo o De Marco ou o Cucurello na esquerda. Agora eu queria um ponto esquerdo melhor que aquela jogadora. A gente vai sobrar. Na ponta esquerda a gente vai sobrar mesmo. Não vai vir. Faltou um ponto... Ô, louco. É, ele não é ponto esquerda. Faltou um ponto esquerda melhor. Mas é claro que dá para ir para o jogo. O time está bom. Estou vendo aqui que não tem nenhum raspador. Seria um ponto esquerda que a gente tem para usar. E só ele, basicamente. Estou olhando aqui no banco de reserva. Hum, que tristeza, hein? Que tristeza. A gente vai ter que ir com aquela jogadora 92 mesmo. Bom, comparando agora o De Marco com o Cucurello, tá? O De Marco tem mais velocidade, perde na finalização, empata no passe, ganha no drible, ganha na defesa e perde no físico. Então vamos com o De Marco sim. Ah não, viajei, mano. Agora que eu vi que o De Marco não faz essa posição. Ele faz lateral esquerdo, meio campo esquerdo e defesa. Então não. Então tem que ser o Cucurello mesmo. Talvez no lugar do... É, vai ter que ficar no banco por enquanto. Talvez a gente possa usar ele de ponta. Já que ele faz o meio campo esquerdo, a gente bota no lugar dessa jogadora. Vamos ver se o De Marco vai sair bem lá na ponta esquerda. Vai ser improvisado. Ele tem ali o Playstyle Plus de cruzamento, que é muito apelão. Ele é rápido, tem 97 de ritmo. Então acho que ele vai ajudar. Cara, que time absurdo foi esse, mano. Tô sem palavras. E conseguimos aqui um novo Futs que saiu. Não veio o Lúcio, mas... Timasso, Timasso, Timasso. Ó, o Tevis. Ele mesmo. O famoso Tevis é o nosso treinador. E aqui tá o nosso resumão. Vamos lá. A Morgan também. Acho que eu não tirei ela ainda. É outra que eu vou testar agora com vocês. O cara tá com corto A, Rubem Dias, com Dogbe, a Smith96, o Lundberg. Mano, Timasso, hein? Parece que aí ele tá soltando mais os Futs. Já vai agora. Ah, não era ali não. Não era ali não. Eu tenho que aquecer minha mão ainda. Boa, De Bruyne. Vai a campo com o Fred Lundberg. Os dois mais abertos. Aí. Meu Deus. Meu Deus do céu. Messi de perna direita, né? Mano, se eu tomo esse gol, ia ficar pistolaço. Fizemos o gol. E ainda vamos botar o de marco. Tô louco. Tá tudo desorganizado aqui, ó. Pera lá. Não sai a Hayten. Vamos botar o de marco lá na frente. Vamos sair fazer o passo. Ó o meio, ó o meio. Ah, não, né, Cafuzinho. Dá um chute assim. Aí não, né? Boa, Sérgio Ramos. Nossa, aí é errado, hein? Tô entregando o ouro. Meu Deus do céu. Tá com o imã no pé, pô? É até a gente tomar gol? Ah. Até parece mesmo. Corre lá, ó. Ah, era por cima. Boa, Morgan. Foi esperto. O de marco. Na hora. Morgan. Jogadaça. Walker. Messi. Ai, Messinho. Eu te amo. 2x0. Ó o Morgan sozinho aqui. Pô, louco. Ai, ai. A bola sobrou pro Messi. Uuuuh. Vai pra cadeia direto. Não vai ser nem expulso. Rapaz. Pra que isso? Já tava cara a cara com o roleiro, mano. Tá doido. Expulsou e ainda deu o pênalti. O goleiro dele poderia pegar. Ai, não foi pênalti. Aí o juizão brincou com a gente, hein? Aí o juizão brincou com a gente. Vai pro baixo? Não vai não, filho. Vai no gol mesmo. Ai, trick do Messi. O Messi tá voando, cara. Que isso? Sério que ele vai conseguir girar pra cima de todo mundo? Pô, tá de sacanagem. Ainda bem que a gente não tomou esse gol, mano. Parece que o cara tava com uma proteção divina. Que a gente chegava no corpo dos jogadores dele e não fazia nada. Ó o De Bruyne. Jogada bonita. Nossa, que defesa. Refrutamento. Morgan é baixinha. Consegue? Não. Boa jogada. Olha a chance do contra-ataque. Boa bola. Olha, Morgan. Vai fazer. Ai, perdeu. Mas o Messi não perde. O Messi tá em todos os lugares. Na hora certa. 4x0. Nosso amigo foi embora. Tá? Ele foi de arrasta. Pediu aí a desistência. E a gente vence pro 4x0. Sem nem falar nada, né? O Messi voou. Messinho saca o Walker. Timezinho brabo. Jogada. Boa progressão. Ataque. Ó o Morgan. Ah, quase fez um golaço, hein? Ó o De Bruyne. Pegou. Ó o zagueirão. Ah, tomou. Tomou o gol do zagueiro. Deu um mole tremendo, mano. Achou que o zagueiro não ia chutar, né? Só porque o zagueiro tomou. Cara, até eu fiquei surpreso. Pensei que ele nunca ia fazer o gol. Mas foi, ó. Vai, King. Pô, voltou pra ele, hein? Boa. Jogado. Será que... Nossa senhora. Foi bom, pô. Ô, louco, King. Ai, agora o cruzamento não foi bom. Nossa, que defesa, velho. O DiMarco não foi na bola por quê? O DiMarco não foi na bola por quê? Era do DiMarco, pô. Olha que bola, velho. Olha que bola, velho. Pra fora, que sorte. Messi. Messinha. De Bruyne. Ai, na hora do chute, velho. Olha o Messi no meio. Vai, Messi. Uh! Chutaço. 2x0. Golaço do Messi. Boa jogada. Boa jogada. Será que o De Bruyne vai ter pique? Pô, bola. Nossa, merecia muito gol, mano. Merecia muito gol pela jogada. Foi absurda. Pô, o Messi invadiu a área. Boa. E a Xim foi um monstro agora, hein? Não deu rebote. A bola ficou pertinho dele. Agora, vamos gerar esse jogo. Boa bola. É DiMarco. Ah, perdeu o Carlos Alberto. Ai, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Sai errado, mano. Sai errado. Inacreditável. Botei o cara no jogo aos 82. Parabéns, Lucas. Parabéns. Desatenção total. Faz gol. Vamos. Vamos. Pronto. 3x1. Era deixar tranquilo de novo. Cara, que vacilo, velho. Ainda bem que o DiMarco foi bem agora. Acho que nosso adversário ficou pistolinha. Acho que acabou... Ah, não. É, acho que ele tá meio pistola. Ó, tá pistola. É, amigurão, deu pra você. Já era. Aí, ó. E a Xim fez até embaixadinha. 3x1. Vencemos outra. É, esse é o time que a gente vai enfrentar agora. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Pegou do Naruma. De Bruyne. Toca no Walker. Ó, o De Bruyne. Golaço. Golaço. Cara, bem golzinho de videogame, mas que golaço. Opa! Que isso. Vamos ver. Vamos ver. Só o amarelinho? Tá de sacanagem. Vamos lá com o De Bruyne. Ah, tá. Bate mal agora. DiMarco. Pegou do Naruma. De Bruyne pra fora, velho. Vai, vai. Meu Deus, mano. Eu tentando dar o bote, os caras cercando ali. Foi jogado no Messi do Walker. Vai. Hum, o Naruma tá catando demais, velho. Vamos lá, cruzamento. Ah. Ficou com ele a bola, hein? O DiMarco. Usou. Ah, Messinho. Direciona a cabeçada, cara. Messi. Golaço. Golaço. Vamos, família. Vamos, pô. Luiz a zero. Deu jogado. Morgan. Quase, quase, quase. O Diar já vem caçando. De novo. DiMarco. Walker. Quase. Olha a Morgas. Caramba, ela escondeu a bola, mano. Que isso? Que jogadaça dela, velho. Fez tudo sozinho. Deu pro Messi, Messi fez o gol. Opa, 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 opa. Perdi a bola. 3x1. Tem que cuidar. Eu perdi a bola. Mais um gol que eu entrego hoje, hein? Mais a inversão. Que tapa do outro lado. Foi jogada. Ó, o De Bruyne pegou de novo. Jogada. Fuzamento. Messi. Pô, mais um gol de cabeça perdido do Messi, mano. O goleiro foi todo pro outro lado. Ele mexeu o goleiro, abriu todo o canto pra mim. Aí, só chutei. 4x1. Mano, o Messi tá demais. E ele foi de arrasta. Pediu aí desistência. Desistiu. E bom, o Messi destaque aí, mais uma vez. Bom, então estamos na grande final. Vamos ver o time dele. Eiii, rapaz. É sério mesmo? Pelé 99? Cara, na outra final do vídeo da semana, eu enfrentei o Neymar 99. Agora o Pelé 99. Morgan. Ô, louco, Morgan. Rapaz, ninguém esperava, nem eu. A Morgan chegou fazendo isso, entregando tudo. Que maravilha. Calma lá, cara. O cara tem o Pelé 99. Chega aí. Isso, Morgan. Dá espaço, não. Isso aí. Iai, iai. O que foi ali, mano? Todo mundo parou. Boa bola. Ah, viajei, mano. Ele fez fazer isso e eu mesmo assim passei. Boa bola. Cucurela entrou, bateu cruzado. Defesaça. Defesaça, velho. Agora. Agora não dá. Agora a Morgan encheu o pé. Que isso, cara? Messi. Foi jogada. Pegou. Impossível, mano. Na moral mesmo. Boa bola do Messi. Cruzou de marco. Ah, para, jogo. Na moral mesmo. Caio Ribeiro. Tá gostando do que vê. E pra não se acomodar, vamos pro ataque. Vai, 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 vai. Agora foi. Pega lá, cobre. Pega lá. 3 a 0. A Morgan tá destruindo, mas o time tá jogando muito. O que que é isso? Ah, um tomando. Pelezinho. Pelezinho fez, cara. Sérgio Ramos. O Vieira tá quebrando a bola, mano. O que que é isso? Ele tá errando todo espaço. Ele mexeu alguma coisa no time dele? O time dele tá dando mais pressão. Nosso time tá começando a errar pass. Meio que é isso. Parece que é automático. Você mira como você tá mirando. O jogador parece que fica pressionado, mas ele... Deu um acerto, o passe. Falta na jogada, Joana tá vantagem. Será que dá pro Messi? Ah, mano, por que que o Messi tá fazendo muito de cabeça? Nesse vídeo, tá maluco. Olha a sorte do... Vai, Walker. Boa. Tem que tirar, tem que tirar. Boa. Ele mexeu na tática dele. E o time dele realmente melhorou. Ah, aí o Messi parou de correr. Não entendi por que, mano. King, King. Boa o Yashin. Agora o Yashin salvou. Putz, tomamos. Botamos o cara no jogo, mano. Pode marcar. O cobre dele tá pegando pra caramba também. Primeiro tempo fez muito milagre. Falta. Acho que foi forte, mas vamos ver, né? Ai, na trave. Cara, a bola voltou pra ele ainda. Recupera o equilíbrio depois da entrada dura. O jogado. Aí é falta. Aí é falta. Ih, ele desistiu. Ou seja, temos mais um título do draft, amigos. O jogo foi duro, mas a gente deu uma amassada maior que ele. O segundo tempo, ele mexeu no time. O time dele deu uma melhorada, mas olha só os números ainda. 10 chutes contra 5, 58% de posse de bola, sendo que o goleiro dele pegou muita bola, velho. E o melhor da partida, a melhor, foi Alex Morgan, que jogou muita bola esse draft junto com o Messi. Ele meteu 3 gols. E assim, temos um draft impressionante. Olha só, 4x0, 3x1, 4x1, 3x2. Eu acho que foi um dos melhores drafts defensivos aqui que a gente conseguiu. Só carta braba na defesa e os caras jogaram demais, tá? Todos os zagueiros ali jogaram muita bola. E por isso que eu acho que eu consegui vencer, assim, o draft. Até que foi mais tranquilo, né? Porque olha o placar. 4x1, 3x1, 4x1. E na final tava 3x0, né? E aí a gente tomou dois gols. Teve até a chance de fazer mais. Só que, cara, que draft incrível. Conseguimos a Morgan, o Blank e agora a gente quer o Lúcio. Até mais.